A polícia civil já tem em mãos as cápsulas que saíram da arma do criminoso. São 13 cartuchos de pistola .40, um indício de que o atirador descarregou a arma em direção ao restaurante. Um carregador dessa arma geralmente suporta de 15 a 16 munições. Provavelmente era o que ele tinha, ele jogou todas para fora. Os tiros foram disparados na noite de sábado. O bar estava lotado. Na confusão, clientes e funcionários se jogaram no chão. Uma mulher levou um tiro no braço. O caso está sendo investigado no 20º Distrito Policial de Goiânia. O delegado ouviu funcionários do bar. O depoimento deles só fortalece a principal teoria da polícia, de que o atirador é um cliente que foi expulso momentos antes pelos seguranças. O suspeito já foi identificado e possui passagens pela polícia. O delegado diz que espera ouvir mais testemunhas e coletar imagens do momento do crime. E só depois, prender os responsáveis. Até agora não manifestou e ao final do inquérito, quando eu tiver certeza, foi ele. E quem colaborou também, eu vou pedir prisão preventiva de todo mundo. Obrigado. Obrigado.